Hei, amigos! Aqui quem fala é o Guidenote, trazendo mais vídeo pra vocês e hoje, meus amigos, mais um episódio de almoçar. Tá na hora de comer, galera. Estamos aqui no novo mapa Candyland, pra comer realmente doce. Eu cansei de comer terra e agora eu vou comer doce, galera, e temos atualizações. Eu percebi algo muito bom nesse jogo, mas daí depende muito do seu tempo e disponibilidade. Vocês estão vendo que eu tô comendo e tô crescendo rápido? Por quê? Eu fiz upgrades, galera. Nós temos aqui agora 19 mil de max size, walk speed 24, size multiplayer eu tô nível 3 e velocidade de comer 1.2. O de comer eu acho que, assim, é a última coisa que você vai fazer upgrade, porque é um gasto alto e aumenta tipo 0.2. Não aumenta pra 2, aumenta 0.2. Então, assim, a mudança é mínima. A única coisa que é excelente aqui é a multiplicação de tamanho, que daí você vai resetando. Mas o que acontece? Se você ficar no jogo esse tempo aqui, ó, 1 hora e 28, 1 hora e meia, você ganha muito dinheiro nesses 3 baús roxos. E também você ganha, por exemplo, deixa eu fazer um spin aqui, que eu quero ver se eu dou sorte. Você também ganha os tokens. Nossa, eu ganhei uma caixa. 95! Dei muita sorte! Que maravilha! Eu já vou fazer o upgrade aqui, ó, max size. Pronto? Maravilha, galera! Estamos agora gigantes e prontos para almoçar. Então, assim, eu fiquei jogando, eu fiquei esperando essas caixas pra tirar uma conclusão. E no final de tudo, eu tenho 6 tokens, não comprei. Eu simplesmente fui ganhando nas caixas. Então, é algo muito bom você se manter aqui, porque a recompensa vale muito mais do que você simplesmente ficar só comendo. Então, a recompensa é boa. Quem é o grandão aqui agora? É o Golden Night. E aí, Bernardo? E aí, Bernardo? Dá um oi pra galera aqui, ó. Nham! E aí, vambora, galera. Vambora que tá na hora de almoçar. Ali, ó, mais um. Vamos lá. Olha se não é o Jefa. E aí, Jefa? Dá um oi pra galera aqui, ó. Nham! Nham! E aí, Marcinho? Tudo bom, Marcinho? Dá um oi pra galera aqui. Nham! Que isso, galera. Tá na hora de almoçar, hein? Eu comi todo mundo que tava grande aqui. E ainda vou mandar um presentinho ali pra eles ali, ó. Olha lá, ó. Tá paradinho, ó. Olha lá, ó. Toma. Não acertei, galera. Eu acho que a explosão deveria ter um hitbox um pouco maior. Mas vamos nessa, né? Ó, tem um ali que tá crescendo rápido. Aquele ali acabou de entrar, já tá com 120, 133. Tá crescendo, ó. E eu tô aqui gigante já, ó. Eu vou comer aqui, ó. Se liga. Olha lá, ó. Olha a pedra. Pum! Nossa, não deu nem graça, galera. Uma coisa que é muito satisfatória nesse jogo é quando ele demora pra pegar e ele pega. Olha o tamanho disso aqui, ó. É muito bom, galera. Olha isso. Ele demora. Quando ele demora, você já sabe que ele vai almoçar. Olha isso. Ele pega com gosto, né? Então, assim, dá pra perceber o tamanho da digestão que vai acontecer. E olha só o multiplicador como tá me ajudando bastante. Eu tô multiplicado, é quase 200 que eu tô fazendo. Então, assim, eu tô fazendo muito ponto. Comendo muito chão, porque é doce, né? Ó, docinho. Todo chão é de doce. E agora eu vou upar muito. Não esperava fazer esse upgrade tão cedo agora. Mas esse spin me surpreendeu, porque é a primeira vez que eu consegui também essa caixa. Então, a caixa dá muita grana. Eu acho que dá mais, dependendo muito da sorte. Talvez aquela caixa de moeda dá muito mais. Esse mapa pra mim é novo. Tem muitos mapas novos aqui, viu? Da última vez que eu joguei pra agora, teve muita novidade. Então, é interessante esses mapas novos aqui. Principalmente pra você usar pra fuga também, quando você é um little fuginte. Mas eu tô rápido pra caramba, então... Dificilmente alguém consegue correr de meia, a não ser que tenha mais velocidade. Mesmo grande, eu consigo passar. Deram uma dica de usar... Tipo assim, ó. Eu comer. Porque falaram que é interessante eu comer dois. E o terceiro eu tacar. Que daí eu consigo explodir e fazer um farm de dinheiro. Mas esses cubos, eles não me dão tanto dinheiro assim, não. O que me dá mais dinheiro aqui é o quê? Eu ficar comendo e resetando. Ó lá. Ou então, quando tem o rain de... A chuva de cubos, né? A chuva de dinheiro. Money rain lá. Mas... É difícil, galera. Eu faço mais dinheiro assim com o spin ou com as caixas. Meu Deus do céu. Esse demorou. Esse vai dar muito. Duzentos e pouco. Um. Dois. Vamos lá. Ai, chega a dar dor nas costas, ó. Vamos lá. Ah, não consigo mais. Não consigo. Então, vou jogar fora isso aqui. Vou vender. Ai, ó. Tô com 43 mil já. Bora comer mais. Seguinte. O que que nós temos aqui também de upgrades? O que que a gente pode fazer ainda hoje? Talvez mais um walk speed. Ou max size. Eu quero fazer mais max size. Porque eu quero cada vez mais crescer. E cada vez mais ficar perto de comer o mundo. Temos aqui, ó. Mais uma caixa. Ganhei 4.200. Então, assim. O jogo, ele ficou muito mais fácil agora com essas recompensas por tempo. Porque você ganha uma grana. Então, se você tá começando no jogo. Já te ajuda a avançar muito nos upgrades. E se você fica até o final. Você chega no meu nível. Porque é muita grana. Assim, é coisa absurda que eu ganho dinheiro. Quando eu vi, eu não acreditei. E eu não tava gravando. Porque eu só tava jogando mesmo. É legal o jogo. É divertido, sabia? Você fica aqui comendo. É satisfatório. E aí você se diverte, ó. Olha lá. Tá. Vem cá. Vem cá, Johnny. Johnny Papapelito, ó. Dá um oi pra galera aí, ó. Toma. É o melhor Game Pass, galera. O melhor Game Pass é esse. Esse daqui eu não me arrependo. Nesse jogo aqui ainda. Tem mais um. O Bernarda 419. Então, assim. A galera se alimenta. E eu me alimento da alimentação dos alimentados. Olha lá. Ali, ó. Nossa vítima, ó. Olha lá. Nham, nham e nham. Tá. Vem cá. E nham. Vem aqui você também. Nham. Vem aqui você também. Eita, peraí que eu peguei a parede. Um, dois, três. Vem aqui que eu tô querendo devorar. Você tá atordoado até agora. Vem aqui, amiguinho. Ele não levanta, galera. Ele tá desmaiado o tempo todo, ó. Olha lá. Vou tentar pegar. Não consigo. Nossa, eu nunca joguei em primeira pessoa isso. Primeira vez. Eu tô tentando, galera. Ele não consegue levantar. Ele não consegue levantar, caramba. Olha lá, o menino ali, ó. Menino, levanta daí, GFAL. Ô, GFAL. Levanta daí, GFAL. Sai daí, meus comidas. Vem aqui que eu quero mussar. Eles não estão saindo dali. Eles estão ficando desesperados, galera. Eu quero mussar. Eles não estão vindo. Eles estão escondidos, ó. Eles não querem deixar eu mussar eles. Olha o Bernardo aqui. O Bernardo, ele tá com 500 pontos, galera. Bora, que tá na hora de mussar. Toma. Vem aqui que eu vou mussar, hein. Eu vou mussar. Cadê eles? Eles saíram dali, será? Vem cá, Johnny. Obrigado pelo almoço, Johnny. Vem aqui, Matheus. Matheus. Peguei. Olha só quem tá aqui, ó. Vou pegar essa parede aqui, ó. Oxi. Eu peguei o carinha sem querer. Eu fui pra pegar a parede. Que isso? Rebeldia? Nhau. Vamos comer, galera. Tá na hora de comer. Deixa eu tirar aqui, ó. Essa pedrinha. Vem cá. Olha lá. Nhau. Mesmo que ele não tenha comido, você devorando ele, você faz bastante pontos. Você faz até mais pontos do que comendo pedra. Por exemplo, aquele ali eu comi, ele tava pequenininho, mas deu 500, entendeu? Então é uma game pass, assim, que acaba realmente ajudando no crescimento. Por isso que ela tem esse valor aqui no game, né? Porque ela acaba se tornando até que OP. Mas, ó. Você chega aqui, ó. Tind aqui no que hoje, ó. Nhau. Tá vendo? Eu ganhei mil, tá vendo? A pessoa não tinha nem mil, ó. Eu vou pegar um outro aleatório aqui. Ó, ali. Aquele Edu. Aquele Edu, ele tá com 59 pontos. Ó. Eu vou... Aqui, ó. O Bernardo. O Bernardo tá aqui embaixo. O Bernardo, ele tá bem menos. Ele tá com 9 pontos. Mas se eu devorar ele, provavelmente eu vou ganhar uns 500 pontos. Então, tem esse detalhe também. Ó, vamos aqui, ó. Meu Deus do céu. Quer ver? Deixa eu só conseguir pegar aqui, ó. Essa visão do... Do titano Tind aqui no que? Vem aqui, ó. Vem aqui. Peguei, ó. Nhau. Tá vendo? 665. Às vezes a pessoa nem tinha esse ponto. Mas se a pessoa tem esse ponto, aí você faz muito dinheiro e muito ponto também. Então, tem muitos benefícios esse Game Pass, além de ser engraçadinha. Olha lá. Vai comer nada não. Só eu posso comer aqui. Só eu posso mussar aqui, ó. Eu já vou passar ele ali, ó. Porque eu tô com um multiplicador muito bom. Que isso? O menino tá... Vem aqui. O alimento tá se rebelando contra mim, galera. Que que é isso? Toma. Vem aqui. Vem aqui. Toma. Bom, já passei, ó. Vem cá. Vem aqui. Não vai fugir, não. Você não vai fugir, não. Você não vai fugir. Vem aqui. Toma. Não dá, galera. Muita diversão nesse zap. É muito bom, cara. Esse jogo aqui é o game do ano. Não tem jeito. Ganhou já o GOT. Não tenha dúvida disso. Já ganhou já. Caramba, é muito engraçado. Não é possível. Tá, eu preciso passar por aqui. Porque agora eu tô preso. Esse mapa aqui, eu não sou muito fã dele, não. Esse mapa aqui, ele tem essa parte que você acaba se enganando, você fica preso. Tem ali, ó. Aquela escadona ali pra subir. Mas vamos lá. Vamos subindo, ó. Comendo e subindo. Olha o tamanho dessa pedra que eu peguei, galera. Eu queria mais um multiplicador, pra falar a verdade. Ó, tá vendo? Esse é um problema também. Nem aqui dá. Eu tô preso. Cadê meus alimentos? Minhas comidas? Tá, tô com 3 mil já. Se eu conseguir... Ó, deixa eu dar um tap claim aqui. Se eu conseguir dar mais uma resetada, eu consigo aumentar meu max size novamente. E aí é GG, galera. Só preciso de 20 mil pontos novamente. E como que eu faço isso? Continuo almoçando. Continuo almoçar. Continuo jantando. Tô na hora de jantar. Lanche da tarde. Ó. E vai comendo. O chão, ele me dá muito ponto dependendo do tamanho do chão que eu pego, né? Quanto maior o pedação do chão... E daqui 3 minutos eu vou fazer mais pontos. Então, ó. Minha menina não tá com low gravity. Nossa, obrigada. Agora o monstro vai sair da jaula. Agora, não tem jeito, galera. Agora eu escapo daqui também, ó. Agora eu vou escapar daqui. O que que é isso aqui? Essa festa aqui? Tem uma galera enorme aqui, ó. Que isso? 600 pontos. Ó lá. Que isso, gente? O gigante tá na mesa. Tá. Eu peguei uma pessoa sem querer. Eu peguei sem querer. Nem era a intenção ter pegado. Era pra ter descido e depois pegado. Meu Deus, eu peguei a pessoa. Que isso, gente? Tá. Pega o chão, ó. Nham, nham, nham. Que isso? Vem cá. Aqui, ó. Vou te ensinar a ter educação. Vem aqui que você agora vai virar outra coisa do alimento, ó. Ó. Que que é isso? O cara teleportou ali, gente. Ó. Já tô com 13 mil. Eu preciso sair. Eu quero sair daqui, ó. É isso que eu quero fazer. Ó. Tem mais gente grande aqui, ó. Galera, tá tudo aqui dentro, ó. Vamos ficar em primeira pessoa, galera. Visão do titã colossal, ó. Ó lá. Vem cá. Peguei. Vem aqui que eu vou devorar. Vem aqui. Godenote tem fome. Peguei. Tá demorando pra pegar esse chão aqui, hein. 17 mil. Vai acabar já esse mapa. Não adianta fugir, amiguinho. Não adianta você fugir. O seu destino está traçado. E pronto, galera. Vou vender. E, ó. Max Size. Agora o Max Size é 23 mil e 100. Concluímos grandes objetivos. Tive uma recompensa muito boa no começo desse vídeo. E é isso. Continuamos a série Comendo o Mundo no próximo episódio. Cada vez mais crescendo, ó. E eles vêm na minha direção. Eles gostam, ó. Ó lá. Quase devorei, galera. Eles gostam, ó lá. Eles gostam que eu faço isso aqui, ó. Ó. Toma. Aí eu venho aqui, ó. Ele foge, tá vendo? Ó lá. Vai fugir, não. Toma. Vem aqui, meu alimento, ó. Eu pego aqui, ó. Nchau. Aí eu pego esse outro careca aqui, ó. Vem aqui, careca. Vem fugir, não, careca. Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui, careca, ó. Toma. Toma. Comida. É isso, galera. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Um abraço e... Falou.